Hélida, como é que essa questão do X pode impactar a liberdade de expressão e o debate público no país? Karen, a empresa não pode escolher fugir da nossa jurisdição, é preciso que se diga, ela não pode escolher a lei que ela cumpre, até porque, de uma certa forma, é um tensionamento de negar, inclusive, a sujeição ao debate que o STF tem feito de controle de notícias falsas, combate à desinformação. Então, a pretexto de garantir a liberdade de informação, que a plataforma possa atuar no país, que você atenda aos 20 milhões de usuários da rede no país, a gente está literalmente, de novo, vou voltar a esse ponto, mas isso é importante, permitindo o rebaixamento do nosso ordenamento jurídico. É como se fosse terra sem lei. Quer dizer, então, que não gosto daquele ordenamento, eu retiro a minha representação do país e aí os consumidores ficam sem ter a quem reclamar. Você não consegue fazer a cadeia de responsabilização. É isso que eles querem, evitar a responsabilização. No limite, há uma postura, literalmente, de quem se recusa a cumprir o ordenamento dos países onde a empresa atua. É uma escolha de jurisdição. Sakamoto, a saída do X afetaria a comunicação política e as campanhas eleitorais? Seria um peso relevante? Então, num primeiro momento, provavelmente grupos ligados mais à extrema direita, que sentem-se representados pelo Elon Musk, iriam falar o quê? Nossa, vamos usar isso para bater no STF, para bater no campo democrático. E aí, usar isso, de certa forma, como espantalho. Com o tempo, eles mesmos iam perder esse canal de comunicação, porque a maior parte das pessoas não usa VPN, que é uma forma de você driblar esses bloqueios. Não usa. Então, a maior parte das pessoas iam ficar sem amigrar para outro, para o threads ou para outra rede. No final das contas, essa situação existe, cara. Exige a possibilidade real, como colocado na reportagem, do X sim ser barrado. Por quê? Porque na hora que você for apresentar uma decisão judicial para tirar algum conteúdo do ar, por algum motivo, e concordo com a Gélida, decisão judicial pode ser criticada, mas ela tem que ser cumprida. Você não pode ser que nem self-service no almoço, eu vou pegar isso, não pego aquilo. Não. Tem que fechar o pacote. Então, a decisão tem que ser cumprida. E aí, o que acontece? Se por um acaso você for entregar essa decisão, não encontrar alguém para um advogado, ninguém, neca, e depois vai para fora do Brasil e ir lá no fora do Brasil e ignorar em solenemente, pode acontecer com o Twitter, o que aconteceu com o Telegram, de ser bloqueado alguns dias ou ser bloqueado em definitivo. Perdem o quê? Perde todo mundo, menos Elon Musk, que continua na sua pseudo cruzada pela independência, mas, na verdade, é uma cruzada por poder. Na sua visão, Hélida, qual é o papel do Brasil no cenário global de regulação de redes sociais? A nossa legislação ainda está bastante atrasada, Karen. A gente tentou fazer essa regulamentação, mas as próprias big techs começaram a falsear o debate no Congresso. Havia um projeto de lei que estava tentando caminhar, mas eles conseguiram esvaziar, e eu me lembro, o Arthur Lira chegou a falar que ia voltar do zero e, assim, ficou relativamente estagnado. A gente não enfrenta o poderio dessas instituições com todas as consequências que trazem para a difusão de notícias falsas e, obviamente, constrangimento do processo eleitoral, porque vira literalmente terra sem lei.